Música Diariamente recebemos inúmeras informações sobre a Covid-19, não apenas pelas TVs e noticiários, mas também pelas redes sociais e WhatsApp. Mas afinal, como saber onde buscar informações confiáveis sobre o tema, principalmente em tempos de tantas fake news? No debate virtual de hoje, conversamos com Melanie Dutra, divulgadora científica da rede Análise Covid-19 sobre a comunicação da ciência em tempos de pandemia. Seja bem-vinda, Melanie. Muito obrigada pelo convite e pelo espaço. Bom, queria começar falando sobre a rede Análise Covid-19, né? Qual é o objetivo principal do grupo? A rede Análise Covid-19, ela foi criada mais ou menos ali em fevereiro de 2020. E o principal objetivo do grupo naquele momento era contribuir com informações relativa à pandemia do novo coronavírus. A gente estudava muito ali naquele período como estava acontecendo em outros países, porque a pandemia estava chegando aqui no Brasil, né? Tendo mais notoridade nos meses seguintes. Justamente então para trazer esses aprendizados e esses dados para um enfrentamento melhor aqui no país. Então a gente se comprometeu em fazer isso desde aquele momento. E ao longo do tempo a rede foi se modificando, se aperfeiçoando e criando grupos de trabalho específico, onde a gente agora trabalha bastante na questão de análise de dados, de levantamento de estudos. A rede faz estudos inéditos agora que contribuem também com essa análise da pandemia. E também temos um grupo muito forte na divulgação científica, que é o grupo que atua nas redes sociais e que faz essa interface com o público, trazendo perguntas para que a gente crie conteúdos a partir delas e também trazendo alguns esclarecimentos numa linguagem muito mais acessível, muito mais leve, para que essa informação possa chegar o mais longe possível. É bom, aproveitando que você tocou nesse assunto, né? Quais são os maiores desafios da divulgação científica no Brasil em tempos de pandemia? Principalmente para passar a informação correta para os jornalistas, né? Para que a população fique bem informada. Acho que a questão da desinformação é um desafio que é bastante grande, né? A gente ainda vê muita desinformação circulando, muita desinformação que a gente já checou desde o ano passado, elas voltam a circular. Infelizmente, tem novas desinformações surgindo também, o que é bastante preocupante. Mas eu entendo que é um trabalho também, junto da divulgação científica, a gente prestar esses esclarecimentos. Então, nós contribuímos muito com o pessoal da agência Lupa, aos fatos, com todas essas redes voltadas para a checagem, porque entendemos que também é uma responsabilidade importante do divulgador científico contribuir nesse aspecto. Então, eu diria que a desinformação é um ponto muito importante, né? A ser debatido, a ser combatido e torna essa divulgação um desafio, porque as pessoas muitas vezes encontram-se num dilema, né? Em quem acreditar, por que acreditar em tal pessoa que está falando alguma coisa e não na outra pessoa que fala outra, né? Então, acho que também munir o público de ferramentas para que as pessoas possam tomar decisões críticas e saber o que parece ser uma desinformação, do que não parece, também é um objetivo nosso, né? Estimular esse senso crítico e dar mecanismos para as pessoas poderem, elas mesmas, começar a fazer suas próprias checagens. Então, a desinformação é um ponto bem importante e associado a isso, acho que é a questão da escassez de muitas informações relevantes que deveriam ser veiculadas por autoridades, né? Informações que deveriam estar sendo discutidas e trabalhadas desde o início da pandemia. Um exemplo que eu falo é, por exemplo, a questão da vacinação. O Brasil é referência, sempre foi referência em campanhas de vacinação. A gente sempre teve isso muito forte, a minha geração é uma geração muito marcada pelo Zé Gotinha, por exemplo. Então, eu queria ter visto uma campanha forte ainda em fevereiro de 2020, em março de 2020, porque já sabíamos que precisaríamos de vacina, já sabíamos que precisaríamos que o máximo da população-alvo fosse vacinada naquele momento. Já havia projeto de desenvolvimento de vacina naquele momento. Então, teria sido importante já ali começar a retomar a pauta da vacinação e de como é importante aderir a essa pauta, do quanto as vacinas vêm nos ajudando e nos ajudariam, como estão ajudando novamente agora na pandemia. Então, esse é um dos exemplos que eu acho que poderia também ter sido melhor realizado por parte das autoridades, principalmente, que é a comunicação, né? Comunicação para o público do que a gente pode fazer que nos protege e do que a gente tem que tomar cuidado para não fazer ou evitar, porque pode nos pôr em risco. Então, na sua opinião, houve falha, sim, em relação à comunicação, tanto na questão dos protocolos sanitários, né? Para a gente se proteger do vírus e também em relação à vacinação? Eu acho que houve uma escassez, sim, dessas informações. Acho que muitas delas aconteceram. Foi muito bom ter visto isso, ver todo esse incentivo, mas ele poderia ter ocorrido muito antes. Muito antes. Bom, a imprensa tem um papel fundamental na divulgação dessas informações, das informações corretas, mas, infelizmente, como a gente está conversando aqui, as informações hoje vêm de todos os lados. Como, na sua opinião, as pessoas podem saber que aquela informação é confiável ou não é confiável? Tem alguma dica para quem está nos assistindo para poder fazer essa apuração adequadamente? Bom, acho que à medida que a pessoa está ali na rede conversando com os cientistas, ela acaba conversando com uma rede também de outras pessoas que estão ali envolvidas junto com aquela que ela está acompanhando. e essa rede acaba respaldando uns aos outros, né? A gente vê que um compartilha sempre o conteúdo dos outros, todos estão sempre em sintonia, trabalhando nessa conscientização. Então, isso já é um indicativo de que aquela pessoa está dentro de um grupo, de uma rede que está trabalhando, trazendo as informações científicas para o público. Mas uma das ferramentas que eu acho que é muito importante das pessoas terem, quando elas estão lendo ali no WhatsApp, no Facebook, alguma informação, é observar como é que é a narrativa, como é que é esse texto, como é que ele está se apresentando para ti. Algumas vezes esse texto é muito apelativo. Ele sempre traz a questão de que alguém está escondendo alguma coisa, que finalmente foi revelado alguma informação. Às vezes pode ter um ar conspiracionista por trás. Muitas vezes esses textos usam termos que não são adequados, como o vírus chinês, a vacina chinesa. Então, o conteúdo científico nunca vai se referir ao vírus e vacina dessa forma, porque não é adequado e correto fazer esse tipo de referência. Então, a gente já olhando essa narrativa, já começa a ver alguns padrões, como essa tentativa de comunicação com esse público é feita. Ela é muito feita com base no apenas emocional. Sabe-se que o público está ansioso, que o público gostaria, assim como todos nós, sair o mais rápido possível dessa situação. Então, muitas vezes esses conteúdos entregam saídas fáceis, curas milagrosas, coisas que infelizmente não pertencem à nossa realidade. Então, eu sempre sugiro tomar cuidado com essa narrativa. E um terceiro ponto, pegue elementos-chave desse texto e jogue no Google. Porque muitas das desinformações hoje, pelo menos a maioria que está circulando, já teve alguma checagem ou alguém já falou sobre ela. Então, muitas vezes tu pega ali, por exemplo, vacina chip 5G, que foi uma desinformação que circulou muito alguns meses atrás. Se tu coloca esses termos no Google, já aparece link do Aos Fatos, dizendo que é fake, da agência Lupa, já também fazendo a checagem, de várias outras agências te trazendo já a checagem e por que é fake. Não é só é fake e deu. Não, é um texto, muitas vezes trazendo cientistas, pessoas especialistas da área, explicando por que aquilo ali não é correto. Então, pegar esses elementos e jogar no Google para ver o que as pessoas estão falando sobre isso, também pode ser uma saída bem importante e já te dar uma resposta rápida ali de, ok, não vou seguir repassando esse conteúdo, ele vai ficar aqui comigo, né? Não vou contribuir com essa cadeia de repasse e de desinformação. A rede Análise Covid-19 tem algum Instagram, rede social, canal no YouTube? Você pode falar para a gente? Temos, o nosso Twitter, que é um dos lugares onde a gente começou e é um dos nossos lugares mais fortes, é arroba, underline, análise Covid-19. No Instagram é arroba, análise, ponto, Covid-19. No YouTube, vocês os encontram como rede Análise Covid-19. Se jogar no Google, né, rede Análise Covid-19, já aparece nosso site, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso YouTube, Então, também já consegue várias informações nossas ali também. Perfeito. Vários estudos demonstram que a população mais pobre foi a mais atingida pela Covid-19 em diversos aspectos, né? É um desafio maior levar a informação correta para essa parcela da população? Com certeza, é uma questão que é muito cara para nós, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não estão no Twitter, que não estão no Instagram. Como é que a gente vai levar essa informação para essas pessoas, né? Então, a gente procura sempre estar em contato com organizações, com associações, com sociedades, com entidades que já fazem um trabalho muito relevante, muito importante dentro desses locais, que já tem uma estrutura de compartilhamento de informações com essas pessoas. Então, a gente sempre procura estar em contato com esse tipo de entidade para que a gente possa colaborar criando alguns conteúdos junto com eles, para que eles também possam repassar conteúdos que são úteis para a Covid-19, seu enfrentamento para essas pessoas. Então, a gente procurou bastante trabalhar junto dessas pessoas durante a pandemia, porque a gente entende que é um privilégio poder estar dentro das redes sociais, poder consumir informação dentro desses lugares e que nem todos têm acesso a isso, mas o conhecimento, ele deve ser acessível a todos. Então, é nossa obrigação criar meios de fazê-lo chegar o mais longe possível também. Em que momento você se deu conta, última pergunta antes da gente ir para o intervalo, em que momento você se deu conta de que repassar a informação correta sobre o vírus poderia salvar vidas? Acho que eu já vinha, na verdade, acompanhando desde 2015, 2016, a queda das coberturas vacinais para várias vacinas aprovadas no Brasil. Sempre foi algo que me chamou a atenção e sempre foi algo também de perguntas, de o que está acontecendo, por que as pessoas estão se vacinando menos para esses vírus e bactérias que a gente sabe que são muito nocivos, que no passado foram responsáveis por muitos óbitos, impactaram significativamente na qualidade de vida de várias pessoas. Então, sempre foi algo que me chamou a atenção. Então, eu sempre estudei bastante sobre isso. E o foco da minha pesquisa também traz alguns aspectos do sistema imunológico. Então, ao longo do tempo, eu fui estudando, em paralelo à minha pesquisa, essas questões imunológicas, quanto esse sistema imune treinado pela vacina pode ser importante no controle de transmissão de agentes infecciosos e como ferramenta de saúde pública. E também sempre comecei a ler bastante sobre essa questão das frequências de eventos pandêmicos, né? E por que a gente está vendo essa frequência cada vez menor, né? Então, acho que tudo isso começou a me trazer algumas perspectivas de que o nosso futuro, o nosso caminhar daqui para frente, ele precisa ser um caminhar muito em paralelo com os avanços científicos e sempre tendo a noção de que as vacinas é que vão nos proteger de situações como as que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que a pandemia vai trazer esse entendimento muito forte para algumas pessoas de não queremos viver isso de novo, principalmente no curto prazo. Então, é importante que a gente se vacine para todas as vacinas que são disponíveis hoje. As pessoas precisam lembrar que na vida adulta elas precisam se vacinar, que quando se tornam idosos precisam se vacinar, que existem vacinas para o momento da gestação também. Tudo isso faz com que esses agentes infecciosos não tenham uma transmissão alta e circulem muito menos na população. Então, a gente investindo em ciência para ter uma vigilância desses agentes infecciosos muito apurada, ao mesmo tempo em que a população vai se protegendo com aquilo que é disponível, tendo investimento para desenvolver novas vacinas, para aquilo que nós ainda não temos uma vacina, e com as vacinas de RNA mensageira a gente abre um leque de opções, não só para as vacinas, mas também para outros tratamentos, para outras doenças. Acho que se a gente conseguir reunir tudo isso, nós vamos com certeza ter um desempenho muito melhor em evitar futuras pandemias ou pelo menos responder muito melhor caso alguma bata na nossa porta de novo. Bom, perfeito. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas vamos fazer um breve intervalo, é rapidinho. No próximo bloco, vamos falar sobre as consequências negativas das fake news para a saúde da população durante o período de pandemia. Não saia daí, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Música Tchau, tchau.